Fala galera, quem fala é o Zeke. Galera, um vídeo muito especial que muita gente pediu aí, deixa eu ver se tá funcionando, tá funcionando. É galera, suporte roaming. Mas o que é suporte roaming, Zeke? Galera, suporte roaming, ele fica passeando pelo mapa, dando visão e gancando junto com o jungler. Aí você vai pensar, pô, mas é só passear pelo mapa? Não, galera. Muita gente acha que é só passear pelo mapa, não sei o que lá. Não, galera, é diferente. Então a partir do diamante, mestre, essas coisas, você precisa saber fazer suporte roaming. Eu vou falar erros que acontecem, coisa que você deve fazer, como rotacionar, qual hora fazer, usar as habilidades, avisar o tempo, várias coisinhas. Galera, esse vídeo aí eu tive a ajuda do Jesuíno, que é o 9SA ao da Nova, galerinha. Time mais forte atualmente aí do competitivo, acho que tá em primeiro lugar na Valor Series. Então ele me ajudou aí, passou umas dicas top pra ajudar vocês. Então esse canal aqui é voltado pra levar vocês pro conquistador, levar vocês para o competitivo, porque tem muito time grande querendo entrar. Red, Cade, SNB voltar, vários times grandes e pouca gente que saiba jogar, que tenha compromisso. Então eu vou sempre tá passando dicas. E uma dúvida que eu queria tirar com vocês, galerinha. Eu pensei em fazer um vídeo de guia, postar 11 horas, meio dia, por aí, e minha gameplay à noite. Se a gameplay à noite tiver bastante resultado, que nem eu fiz uma de Mulher Maravilha, Solano Florentino várias vezes, o pessoal rachou o bico na live, curtiu pra caramba, queria postar várias outras gameplays pra vocês verem na prática, né? Tem a teoria dos vídeos, e aí você vê a prática um pouco como é que funciona. O que vocês acham? Vocês acham que dá certo? Se tiver bastante visualização, as gameplays, comentários, curtidas, essas coisas, eu vou fazer isso. Vídeo de guia todo dia e gameplay. Se não, eu vou postar um dia sim, um dia não, cada um. Mas tem muito guia que eu preciso fazer aí, muito guia pra fazer, pra ajudar vocês de item, várias coisinhas. Porque o foco são vocês, melhorar a gameplay de vocês. E, galera, muita gente dando feedback que chegou no mestre através das minhas builds, das minhas dicas. Muito feliz. Então bora pro vídeo aí, que mais uma dica top pra vocês, pra competitivo aí, pra solo key, diamante, conquistador já. Pra todo mundo saber, porque com certeza, esse ano você chega no conquistador, esse ano você chega no mestre. Demorou? Tamo junto, Deus abençoe. É nóis, maninha. Bom, galera, vou estar falando oito dicas aí pra ajudar vocês. Então eu espero que ajude, né? São erros que não se podem cometer. São a rotação, essas coisas. Coisas que você vai precisar saber. Eu jogo pelo celular, então por isso que eu vou olhar um pouquinho pra baixo. Se eu olhar pra baixo, é por causa disso. Então vamos lá, galerinha. Vamos começar. Um erro muito comum. Muito comum que aí o pessoal comete bastante. É level 1. Começou a partida. Vamos lá. Começou a partida. O que que acontece? O mid, ele pega level 2 se ele matar os 3 minions da rota do meio, né? Sem interrupção. Sem ninguém pegar a XP. Dividir a XP sem ninguém atrapalhar. O que muito suporte faz? Passa por aqui. Pega aqui. Tenta dar um hit no mago ou alguma pessoa que tá aqui. Acaba que o minion morre e ele pega a XP. Ou passa aqui atrás e pega a XP do mid. O que que isso acontece, galerinha? Por que que não pode acontecer? O mago, a wave chega certinho. Ele pega level 2 nessa wave se ele matar os 3 minions. Ou seja, ele vai ter duas habilidades. Se o time inimigo estiver aqui invadindo, o mago vai lá pegar o level 2. E depois ele vai defender. Porque ele vai ter duas habilidades. Então pode ser que ele tenha um controle de grupo na segunda habilidade que ele pegar. É um daninho, um controle de grupo. Então, cara, se você pegar essa experiência dele, você vai deixar ele level 1 com apenas uma habilidade. Então vocês vão ter muita vantagem. Então é um errinho que muita gente faz. Eu, particularmente, fico pistola quando acontece isso. Porque, por exemplo, o suporte vem aqui, quer dar um... Só passar. Pega o XP. Aí ele vai, quer dar um ataque básico. Pô, você não vai ter muito dano. É a mesma coisa pra, sei lá, um outro herói com pouco dano que quer ficar aqui só pra dar um daninho, tá ligado? Não vai matar, não vai forçar o flash. Se você percebe que você não vai forçar o flash, pô, sai daqui e não pega XP. Se for um herói de outra lane, do top do bot, fica ligeiro pra você não ficar muito tempo aqui. E perder o seu farm aqui, tá ligado? O herói adversário puxar e você ter que farmar embaixo da torre, ganhando menos ouro, podendo perder algum minion. Então toma cuidado. Tentem não pegar XP dele. O que o suporte pode fazer? Ajudar a limpar. Por exemplo, quando eles jogaram na CNB lá que o suporte vinha, ele chegava, o time, por exemplo, vinha aqui, soltava um peidinho e saía. Porque o mid lane ia limpar mais rápido, possibilitando ajudar para defender ou quem sabe ajudar para invadir, alguma coisinha assim. Então ele ajuda a limpar sem pegar XP. Essa é a primeira dica, eu vou fazer várias dicas aí cortando o vídeo. Então essa seria a primeira. Não pegar XP do mid, mas ajudar a limpar. Ah, e outra coisa, galerinha. O suporte não fica matando os minions, tá ligado? Por exemplo, tá aqui na bot lane, certo? Tem esses minions aqui, o que eu posso fazer? Eu posso segurar eles para o mid lane que está chegando matar. Então o que acontece? Eu estou segurando, o ouro vai vir para mim e para o mid lane quando eu estiver segurando, tudo bem. Mas ele não vai perder esses dois minions, três minions, cinco minions, ficando atrás do farming. Então você está segurando para quando ele vier, ele farmar e recuperar o ouro que ele poderia ter perdido se morresse para a torre ou só para você, entendeu? Então segura a lane, não fica limpando. Se você vê que ele está chegando, se você vê que ele está chegando, por exemplo, estou aqui, ele está aqui, segura, não tem problema. Mas se ele vai nascer ainda, aí você limpa, porque você pode limpar a lane também. Não é só ficar deixando os minions chegar na torre, ficar batendo na torre e a sua torre cair para minion. Então são umas diquinhas importantes aí. A outra dica que é o papel do suporte roaming. É dar visão do jungle inimigo e do suporte quando der. Protegendo qualquer lane de gank. Por exemplo, o que seria dar visão? Só que essa visão, galerinha, ela tem um detalhe. Você precisa rotacionar junto com o seu jungler. Por exemplo, começou a partida agora. Você observa a lane que está o dragão. O dragão está nessa lane aqui do bot, certo? Às vezes ele pode estar no top. Aqui é a lane do barão, aqui é a lane do dragão. O intuito de todo jungler é chegar a level 4 no dragão. Então ele vai começar no blue, vai fazer o blue, vai fazer os bichinhos aqui, vai chegar no red, vai pegar o level 4. E vai gankar ou o mid ou o bot para tentar matar e fazer o dragão. Então o que você faz? Level 1, acabou de começar, ele vai começar no blue. Então o que você vai fazer? Vai dar visão no blue, certo? Então você está dando visão aqui. O que você tem que fazer? Dar visão do jungler inimigo. Ou se você conseguir também, ou não, né? E se você conseguir, você está dando o suporte inimigo. Mas o principal é o jungler. Por quê? Vamos supor que eu vim aqui, ó. Eu vi que ele está fazendo red agora. Não apareceu, eu vi que ele está fazendo. Ou seja, ele está fazendo red. Pode ser que ele venha para cá, certo? Ou ele vai ter que fazer o blue. Então o que eu sei? Eu dando essa visão para o meu time, o top já fica mais recuado. Porque tem risco do jungler vir para cá gankar, certo? E o mid, ele vai ficar mais recuado para cá, entendeu? Porque não tem como, tipo, gankar. Ou ele vai ficar para cá, sendo que eu estou aqui dando visão, né? Por exemplo, eu estou dando visão aqui. O mid lane não vai ficar nesse mato aqui. Por quê? Ele não tem visão daqui. Então se a bot lane vem para gankar ele, ele pode sofrer um dano monstro aqui. E eu estou aqui para salvar ele. Estou muito longe, entendeu? Então ele fica mais para cá. Por exemplo, onde está essa mina aqui, mais para cá. Porque ele tem a segurança de que eu estou aqui para se acontecer qualquer coisa, entendeu? Então eu estou aqui tranquilo. Ele vai saber que está seguro comigo, né? Porque nós protege. Aí, por exemplo, o seu jungler fez o blue, fez os bichinhos. Ele vai... É, ele vai para o red. Você passa aqui e tal. Você tem a XP do mid. Você vai sem tentar aparecer também, né? Para o time inimigo não ter a sua visão. E aí você está... Fia da mãe. E aí você está dando visão aqui. O seu jungler está fazendo o red aqui, tranquilo. Está fazendo o red. Você está dando visão aqui. Você consegue até saber se o cara vai estar aqui. Provavelmente ele vai estar, né? Quem sabe você esteja aqui e tal. Mas você está dando visão junto com o seu jungler e ele está aqui. Por que isso, galerinha? Provavelmente essa partida aqui vai acabar. Esse cor do manso vai dar GG. Eu vou ter que continuar no próximo. Pronto, galerinha. Voltamos. Então eu estou dando visão aqui. Estou rotacionando junto com o meu jungler. Ele está fazendo o redzinho aqui. Ele vai para o level 4. E aí ele vai gankar ou o mid ou a bot lane. Então o que eu faço? Quando ele fizer aqui, se ele for gankar o bot, já vou acompanhando. A gente vai gankar junto. O suporte vai gankar junto. Aí ele veio aqui e fez tal. A gente gankou, matou o bot. Aí a gente vai fazer o dragão. Aí depois fez o dragão. Mas se ele for gankar o mid, você vai junto, entendeu? Ele vai fazer. Vai e gank o mid. Se não, você fica dando visão. Aí ele vai fazer o blue de novo. Aí você vai lá de novo. Acompanha ele. Por que? Se você gankar, se você for dar um daninho, você não dá muito dano. Você pode ajudar o mid a matar? Pode. Você sempre esteja atento. Então você vai estar atento, tá ligado? Ah, se eu stunar, meu mid consegue matar? Vai lá. Chega. Estuna, tá ligado? Sempre atento. Você não vai ficar tipo uma múmia também, tá ligado? Aí o seu jungle tá fazendo blue de novo? Mesma coisa. Vai fazer o blue. Vai gankar o top? Você observa ele. Gank o top junto. Então ganking junto. Sempre. Porque aí vai ser sempre 3x1, 4x2. Essas coisas, sabe? Vai ter a vantagem de ter o jungle e você. E sempre dando visão também do time inimigo, né? Muito importante isso. E galerinha, um erro também que acontece. Vamos supor, vamos supor que o time inimigo começou a partir agora. Estou dando visão nesse mapinha aqui. O time inimigo vem pra cá e eles vão invadir. O que que muita gente acontece? A síndrome do dedo precoce. Acontece assim. Eles estão passando aqui. Não sei porque as pessoas já pensam. Eu tenho que dar uma skill pra acertar eles. Aí a pessoa chega aqui e dá uma skill. Aí eles viram tudo e você o mata. Ou você está revelando a sua posição. Então não é muito legal você revelar a sua posição à toa. Porque o dano que você vai dar não vai ajudar nada. O que que você poderia estar fazendo? Eles estão invadindo aqui. Você fala pro seu time que estão invadindo. Dá o sinalzinho. Pinga. Eles estão invadindo. O que que isso possibilita? Eles vão passar aqui. Você não se revelou. Se o time vem por aqui. Vocês vão pegar os caras por trás. Entendeu? Vocês vão fazer uma emboscada. Você pode pegar o cara por aqui. Fechando por aqui. Vocês vão emboscar eles. Possibilitando o seu time conseguir várias kills. Ajudar mais o seu time. Coisa que não teria acontecido se eles chegassem aqui. Fossem passando por aqui. Eles estão passando aqui. Estão passando. Você vai lá e dá uma skill. Revelou. Eles vão recuar. Ou eles vão tentar te matar. Mas não vão invadir mais. Você poderia ter matado bem mais. Se tivesse só dado a visão. Entendeu? Essa é uma diquinha também. Muito interessante. Outra dica importante. Recapitulando a passada. Galerinha. Rotacionar junto com o seu jungler. Não usar habilidades à toa. E você tendo visão do jungle inimigo. O seu time todo fica seguro. Por que? A bot lane. Se ele está aqui no red. Você deu a visão do jungle inimigo no red aqui. A bot lane está segura. Não vai tomar ganho aqui do jungler. O top fica um pouquinho recuado. Está seguro. Porque ele sabe que tem que ficar recuado. A mid lane fica recuada. Ou fica perto de vocês aqui. Então você deu visão para geral. Aí a outra dica seria. Comunicar o cooldown das habilidades. Sua e do time inimigo. Por exemplo. O time tem a ultimate dele. Tirar aqui. Muita gente conta com a ultimate do time. Embaixo do mapinha. Tem o desenho dos heróis. E tem uma bolinha verde. Ela mostra se você tem a ultimate ou não. Se tiver apagada. Não tem ultimate. Se tiver verde. Tem ultimate. É claro que em elo mais alto. O pessoal já vê isso. Mas muita gente esquece. Então você vai. Usou a habilidade. Aí você já chega e fala. Tipo. Digita no chat. Ultimate. 60 segundos. Ultimate. 30 segundos. Para o seu time saber que você não tem ultimate. E aí possibilita eles não lutarem. Sem a sua ultimate. Entendeu? Certo. Support e tal. Que ajuda bastante. Outra coisa. Do time inimigo também você tem que falar. Por exemplo. O mid lane. Gastou o flash. Você vai lá e digita. Mid flash. Aí o top lane gastou o flash. Top flash. Por quê? Vamos saber que não tem o talent instante. Que nós chamamos de flash. Vamos saber. E que no próximo gank. Se ele não tiver mobilidade. Ele vai morrer. Então você avisou que o mid aqui. Ele não tem mobilidade. E está sem o flash. Cara. Na próxima. Já vai você e o seu jungler aqui. Ganca. Já mata. Às vezes até você. E o seu mid gankando. Já matam. Entendeu? Por quê? Sabem que não tem flash. Sabem que não tem o talento. Então é muito importante. Ultimate também. Tipo. Ah. Sei lá. Tal herói gastou o ultimate. Um flash gastou o ultimate. Aí vocês sabem que você pode lutar. Então sempre comunica. O seu cooldown. E o do time inimigo também. Habilidades. Que geralmente demoram mais. Tipo. Ultimate do flash. Do time. E essas coisas. Você comunica. Se gastou algum talento. Você comunica. Gastou executar. Gastou instante. Que é muito importante também. Para ajudar o seu time. Outra dica que está. Basicamente ligada com tudo isso. Com a rotacionar. Com o rotacionar junto com o seu jungler. Não soltar as skills antes. O cooldown. Saber o instante. O talento. Essas coisas. É abusar dos erros inimigos. Que seriam esses erros. Entendeu? Por exemplo. O jungler inimigo rotacionou errado. Você vai lá e leva a torre. Faz o dragão. Sei lá. Gastou o talento. Que nem eu falei antes. Gastou o talento. Não vai ter mais como fugir. Não vai ter algum talento para alguma coisa. O punir para fazer a selva. Essas coisas. Abusa. Entendeu? Sempre abusar dos erros inimigos. Abuso. Se posicionou errado. Aí você vai lá e abusa. Entendeu? Você consegue pegar. Sempre abusando todo mundo. Tá ligado? Esse abuso pode. Então você tem que saber. Ver os erros dos inimigos. E abusar disso. Por exemplo. Uma outra coisa que eu esqueci de comentar. Galerinha. Que muita gente acha. Ah. Eu sou suporte roaming. Eu só passeio. Eu só ando. Não limpo o lane. Não galerinha. Olha aqui. Vai limpar os minions. E vai tomar dano na torre. Eu poderia também. Se não está rotacionando. Se não vai acontecer nada. Tá lá. Imagina. É uma wave maior. Quatro minions lá. Vai tirar metade da vida da torre. Só uma torrezinha aqui. Já tirou bastante. Eu vou aqui. E seguro a lane. O suporte pode segurar. Se ele estiver chegando. Eu seguro para ele farmar. Se ele estiver longe. Eu mato. Para ninguém. Não aparecer um herói inimigo. E levar a torre. Para os minions não levarem a torre. Entendeu? Então eu limpo a lane. E aí eu saio. E continua a rotação. Entendeu? Então você pode limpar a lane. Você pode fazer essa função. Se o seu. O herói do seu time. Voltou para a base. Você vai lá. Segura a wave. Porque ele vai chegar. No mesmo tempo que você. Se vai segurar. Ele vai chegar. Se ele morreu. Você limpa. Para o time inimigo. Não levar a torre. Porque torre. Não volta. Galerinha. O herói. Volta. Mas a torre. Não volta. E é o objetivo. Que ganha o jogo. Levando as torres. Você acaba com o jogo. E você dá ouro para o time. Todo inimigo. Se você deixa cair. Então você pode limpar. A wave também. Tranquilamente. Ou segurar. Se ele estiver perto. Ou limpar. Então sempre atento. Visão de mapa. É muito importante para suporte. Então o suporte. Vai estar dando visão do jogo. Ele funciona como. Ser uma ward. Ward do. Do long. Porque aqui nós não temos. Ela que a gente põe e revela. Só o Elso que tem. Mas é como se você fosse. A armadilha do Elso. Tá ligado. Então dá visão. Tenha controle do mapa. Saiba ver. Que o jungle apareceu aqui. Avisa. Avisa seu time. Tal. Comunica. Sumiu. Não sei o que lá. Comunica. A comunicação é muito importante. Se você estiver em call. De time. É mais fácil você falar. Pô. Gastou o flash. Gastou o time. Gastou essas coisas. Se não você digita. Então essa outra dica. Muito importante. Agora vamos falar um pouquinho. Sobre os heróis. Meta. Assim. Ao meu ver. O que que eu acho. O time. É um herói muito forte. Eu acho muito forte. Tem um controle de grupo bom. Em área. Ele consegue grudar no cara. Meio que dando um controlezinho. A ultimate dele. Consegue. Por exemplo. Tem muito assassino no time inimigo. Assassino de explosão. Você pega um time. Você consegue alterar. Porque quando ele chegar. Para explodir. O seu atirador. O seu mago. Você ulta. E ele vai renascer. O seu aliado. Ou seja. Galerinha. Não só um aliado. Mas vários. O que que isso faz. Mas acaba que o assassino. Gastou as habilidades à toa. Ele renascendo. Consegue matar o assassino. E o seu time consegue proteger também. Então é um suporte muito bom. A net. Tem um controle de grupo bom também. É. É. Dando em área também. É. Slow. Consegue juntar. Dois. Três pessoas ali. Muito bom também. E a sua ultimate também consegue salvar. Proteger o seu time. E possibilitar os heróis de Vini. Ao encontro do seu time. Ou fazer. Impossibilitar eles de Fugini também. É. Meio agressivo assim. Muito interessante. A Cefra. É um herói muito bom também. De suporte. Geralmente ela é banida no diamante. É. É. Mestre. Essas coisas eram banidas quase sempre. Então ela funciona tanto na mid lane. Como no suporte. Pelo poder de cura dela. É. Poder de cura. É. Não toma controle de grupo na ultimate. Consegue dar bastante slow. Consegue dar um stunzinho. Então é um controle de grupo muito bom. Que são os três heróis meta aí. Meta também. É. Ao meu ver. É o Grak. Por que o Grak? O Grak consegue puxar. Puxou um atirador. Cara. GG. Tá ligado? Puxou. Outou. E um Grak com talento instante. É muito forte. Por que? Ele consegue ultar. E você usa o talento instante. Quando ele tá ultando. Então tipo. Você ultou errado. Os caras vão falar. Ah. Esse Grak babaca aí. Errou. Aí você usa o instante. Pegou quatro na ult. Tá ligado? O seu time dá um combo ali. Mata tudo. Então é muito bom. Fora que os ganchos dele são muito chatos. Pra atrapalhar a selva inimigo. Se você tá de Grak. Cara. Você sabe que o cara vai começar. Na lenda do Barão. É. Pra quando ele chegar no dragão. Tipo. No level quatro. Então você vai e puxa o red dele. Por exemplo. Puxa o blue dele. Atrapalha ele. No começo. Ele sempre vai começar pela lenda do Barão. Aí depois ele vai pra lenda do dragão. Você pode ir lá. Depois de ter puxado a lenda do dragão. Puxou o buff dele. Você vai na outra lane lá. Quando você sabe que ele vai. Fez o buff. Vai pegar o outro buff. Vai lá e puxa também. Ganha tempo. Atrapalha ele. Puxa qualquer outro minionzinho. Entendeu? Puxa. O mid faz pressão. Entendeu? O Grak é pra fazer pressão. Então cara. É um herói muito bom assim. Fazer pressão. Uma ultimate bem encaixada. Destrói. A primeira skill dele também. Dá silence. Muito bom. O Crash é um herói interessante também. Por quê? Só que um erro que acontece. A galera pega Crash suporte. Acha que ele é a linha de frente. Então ulta. E abandona o seu atirador. Tá ligado? Abandona. E os caras vão e matam o seu atirador. Você tá lá na frente. Achando que você tá fazendo papel de tanque. Não. Você tem que ultar pra proteger o seu atirador. Vem um assassino. Você ulta pra mandar ele pra fora. E protege. Acerta quem estiver tentando chegar no seu atirador. Entendeu? Se você faz Crash suporte. É suporte. O Xeniel. O Xeniel suporte. É interessante? Não. Não acho interessante. Por quê? A ultimate dele é global. Então você tá lá no top. Você vem pro bot. Então você tem um efeito surpresa. Ele funciona suporte? Funciona. Mas você não vai ter aquele efeito surpresa. De uma luta 3x3. Virar 4x3. Com ele chegando na voadora. Tá ligado? E curando todo mundo. E dando dano. Não. Vai ser sempre um 3x3. Você vai ultar do seu lado. Tá ligado? Você vai ultar o seu atirador. Você tá do seu lado. Vai ultar alguma coisa que tá do seu lado. Então não é muito interessante. A Alice é um bom suporte também. Contra assassino. Ela é papel. Mas também funciona contra assassino. Por causa da ultimate dela. Tipo. O cara vai vir. Tá vindo o Kriknak. Jogou uma ultimate no pé. O cara não vai conseguir usar nada. Porque ele vai tomar um silence em uma área grande. Então ela é um suporte muito bom assim. De assistência. Tinha uma época que ela é muito utilizada. Agora está sendo menos. Mas ainda é utilizada. Então é um herói muito bom aí. Com controle de grupo. Essas coisas. Meio papel. Tem que saber se posicionar. Saber jogar com ela. O Lumbur. Tá meio sumido. É um herói bom também. Dá armadura pro seu time. Essas coisas. A ultimate. Controla bastante em grupo. Essas coisas. Consegue levantar bastante gente. Dá um escudinho. Quando dá a cabeçada. Nos seus aliados. É um herói. Tem melhores. Tem melhores. A Pêla já teve seu auge aí. Quando ela foi bufada. Agora não. Não tá tão forte assim. Mas. É um herói que dava bastantezinho. Trabalho também. Né galerinha. Mas. É um herói. Vai. Razoável. Tem melhores aí. Timmy. Anete. Cephra. E. Grak. São heróis que são bastante utilizados. Alice. Também. Outro herói que é muito utilizado. É a Mina. Galerinha. A Mina tá sendo muito utilizada. Aí. Porque. Ela meio que countera um Grak. O cara puxou uma Mina. A Mina vai puxar o seu time todo. Vai ultar. Vai funcionar muito bem. Então a Mina. Ela faz uma linha de frente legalzinha. Pra proteger o seu atirador. Com a ultimate. Se pular assassino. Ela ulta. É. E. As pessoas são atraídas pra ultimate dela. Consegue puxar também. Funciona muito bem aí. De suporte. O Tani. Ele tem bastante dano. A ultimate de dano real. Né. Que o Tani é esse aqui. Tem a ultimate real dele. Que é muito forte também. Né. Então. O problema dele. É. O Tani suicida. Tani com tendência suicida. Entendeu. Que ele vai lá na frente. Se joga. E ele esquece. Que ele tem que proteger o atirador. Então ele foi lá na frente. Tentou juntar todo mundo. O atirador. Tipo. Tá ferrado. Porque conseguem chegar nele. E matam o seu atirador. Entendeu. A ultimate dele é muito boa. Pra matar assim. Quando. Na lane phase e tal. Que ele vai gankar junto com o seu jungle. Essas coisas. Deu um dano muito forte. Mas ele tem que ser bem jogado. Né. Proteger o seu atirador. Certinho. É. Tem que ser bem jogado. A Arun. A Arun é um herói muito bom também. Mas muita gente. É. Acaba esquecendo o papel da Arun. Suporte. Né. É. Proteger o seu atirador. Se vier algum assassino. Essas coisas. Você vai. Utiliza a ultimate. Pra proteger o seu atirador. Né. Então muita gente. Tipo. Acaba querendo pegar o atirador. Lá na frente. O atirador inimigo. Não. Se você tá suporte. Você tem que proteger o seu atirador. Então protege ele. Joga as habilidades. Pra atrasar o time inimigo. Utiliza a ultimate. Em algum assassino. Que vier matar o seu atirador. Entendeu. Tem que ser bem jogado. Cuidado nos invades. Ela é imortal. É. Mas dependendo do time inimigo. Não vai ser. Se tiver uma natalha no time inimigo. Dá muito dano. Se tiver heróis à distância. Eles não vão ficar grudados. Pra você curando. Ficar curando muita vida. Então toma cuidado. É. Você não é imortal. Tá. Não é imortal. O ira suporte. Funciona também. Bem. Tá sendo interessante. Ainda não tenho. Pra testar mais. Falar com. Com mais. É. Com mais. Sei lá. Falar mais. O Baldum. É um bom suporte. Mas toma cuidado com a ultimate dele. Ele fica tanquezinho. Mas a ultimate dele. Você pode acabar salvando o time inimigo. Né. Então você pode acabar sendo suporte de dois times. Tá ligado. Você consegue até um emprego novo. Pronto. Nem precisa de suporte de um time inimigo. Às vezes o Baldum do seu time é suporte deles e seu. Tá ligado. Protege eles. Protege vocês. Toma cuidado com a sua ultimate aí. Então vamos lá. E Benef. O Pé de Maconha. É forte. É um herói forte também pra suporte. Estava sendo muito utilizado aí. Como suporte. Tem bastante controle de grupo assim. É ultimate boa também. Consegue proteger até que bem. E não morre né. O time inimigo tem que fazer um corta cura aí. Por causa dele. Então é um herói bem interessante. Então vamos lá. O Pé de Maconha. A Arum é bastante utilizada. A Mina. O Timi. A Nete. A Cefra. Gra que são mais utilizados. A lane de suporte cara. É a mais equilibrada. Digamos assim né. Só que não é muito forte. É a Peura. Que não está sendo muito utilizada. Essas coisas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O Tannin está sendo menos utilizado. Por enquanto. Acho que eu não deixei passar nenhum. O Ormar já teve o seu auge. Não é usado mais em lugar nenhum né. No Burj já teve uma fase boa. Não está sendo mais tão utilizado. O Malak pode ser utilizado também. Como suporte. Mas não está sendo tão utilizado. Gil Dura também. Pode ser utilizado como suporte. Inclusive o Poke do Gil Dura. Aquele tijolado. Aquele joga também. É muito forte né. Se bem utilizado. Bem posicionado. É um herói interessante. Arduin e suporte também. Fica muito forte. É bem legal. Ele estava sendo bastante utilizado. Numa época também. É basicamente. São esses galerinha. Então aí são os heróis. Que eu falando um pouquinho. Sobre os heróis. Vantagens dele. Essas coisas. Espero ter ajudado vocês. Bom galera. Esse foi o vídeo aí. De suporte roaming. Eu espero ter ajudado vocês. Ter passado. Pelo menos. Uma base. Para vocês né. Para vocês chegarem no diamante. Mestre. Já sabendo fazer isso. Porque o pessoal fica xingando. Ah sai da minha lane. Eu sei o que lá. E vocês falam. Por que sair pô. Eu sempre joguei na lane do atirador. Então tipo. É uma coisa. Que tem que saber. Aí os caras vão falar. Para de pegar meu farm. Aí você fala. Pô. Os caras só reclamam. Não faz nada. Não sei o que lá. Aí você farma a lane do cara. O cara fica sem ouro. Fica atrás. Fica atrás do farm. Aí você fala. Pô. O cara está sem ouro. Mas às vezes você pegou toda a wave de minion dele. Dele. Entendeu. Você podia ter segurado alguma coisinha assim. Então galerinha. Espero ter ajudado vocês. Compartilha esse vídeo. Deixa o like. Comenta aí se vocês curtiram ou não. Comenta aí se vocês querem que eu traga. Um guia de manhã. Assim. Umas onze. Meio dia. E uma gameplay umas seis. Sete horas da noite. E aí vocês dão um feedback lá. Na gameplay. Para eu ver que vocês gostaram. E fazer guia todo dia aí. Porque tem muito guia para ajudar vocês. Esse canal aqui vai ser voltado para guias. Gameplays. E também trazer público para as lives. Para tirar dúvidas. Essas coisas. E vocês verem ao vivo. Mas para ajudar vocês. Tornar vocês novos conquistadores aí. Na próxima temporada. Vou voltar para o conquistador aí. Vou jogar mais sério. Sempre peguei conquistador. Agora estou pegando menos. Porque eu estava jogando pouco. Mas vou voltar para o competitivo aí. E vou focar. Então vamos que vamos galerinha. Deus abençoe vocês. Obrigado pela força. Tamo junto. E compartilha. É nóis maninho.